E o secretário da Fazenda, Guilherme Mello, ele rebateu as críticas sobre a falta de punição ao presidente caso não se cumpra a meta imposta pela nova regra fiscal. A gente até debateu aqui sobre esse assunto, inclusive, quando o arcabouço foi apresentado, no texto em si apresentado, retira exatamente ali a punição caso a meta não seja cumprida. O secretário diz, então, que nenhum país adota realmente a criminalização da política fiscal. Ele afirma ainda que a nova regra tem incentivos mais corretos ao determinar o corte do crescimento de gastos no ano seguinte e, inclusive, obrigar o presidente a explicar ao Congresso numa carta. Guilherme Mello diz ainda que o arcabouço, ele prevê a recuperação de superávites primários e a forma de fazer isso é recuperando o patamar de receitas que já existia recentemente e não apostando ali numa elevação substancial da carga tributária.